Fala galera da World Games Brasil, estamos aqui mais uma vez com um gameplay comentado em modo multiplayer Com o nosso amigo, e que faz gameplays comentários aqui também na World Games, Andrei Carvalho Fala pessoal, beleza? Estamos aqui eu e o Roger para fazer um gameplay de multiplayer com o Star Fox do Nintendo 64 Um verdadeiro clássico da Indus 312 Dos games! Vamos lá Eu sou... Sou... É o Fox Parece o Andrei esse ai Parece, é igualzinho Isso ai não é um... um cavalo? Ah ta... Não, tranquilo, ele está aqui mas só vai... É, ele só vai... é Bom, nós somos os jogadores de cima, eu sou o da esquerda e o Andrei da direita Nós estamos na fase Cornéria E vamos lá Vamos procurar a nave do Andrei aqui Nosso objetivo Nosso objetivo Andrei nesta fase é... Matar um ao outro Exatamente Ou seja, é o Mortal Kombat dos Ares No espaço Só que ao invés de ter uns personagens muito feios e estranhos São naves incríveis Dignas Dignas De jornada nas estrelas Cadê esse Andrei? Cadê esse Andrei? Opa! Andrei, você fugiu para as colinas? Cadê esse Andrei? Pessoal Pessoal, se vocês estiverem gostando desse vídeo Dê um joinha no vídeo e inscrevam-se no nosso canal e acessem portal worldgamesbr.blogspot.com Enquanto isso Eu me lasco de procurar o Andrei em Cornéria Bom, de acordo com o mapa Que o Andrei é a nave vermelha e eu sou a nave amarela, Pessoal Isso mesmo Ah, o Andrei Aqui, 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 aqui a nave dele Oh! Deu um giro 360 No Airflip 360 graus Bom, o freio aqui No meu controle Ao select Bom O Andrei está aqui por trás de mim Meu objetivo é acabar com as orelhas do coelho Ou melhor, com a nave Bom Bom Se coelho comer esse tomate Eu diria que O personagem do Andrei seria milionário Mas Ele come cenoura Então ele é pobre Cadê a nave dele? Já estou com minhas duas miras preparadas Opa, deixa eu dar uma Ó Ó, nós estamos com a vitalidade Né, da nossa nave Meio que na... Nossa Está batendo um prédio Eu me senti hoje no 11 de setembro Atingindo uma torre gêmea Pô, que sacanagem é essa Andrei? Eu vou perder em público Opa, opa, vamos dar uma viradinha mística aqui Andrei, o que você acha de jogos de nave? Muito legal Isso aí Muito bom Por acaso seria Gedarius? Não, era um... Eu não me esqueci do nome Mas... Eu procurei, procurei... Procurei em achar o nome desse jogo Eu até fui no Yahoo Morri Eu até fui no Yahoo Pra procurar esse nome do jogo Mas... Não... Não me deram a resposta certa Mas era bem legal Eu tenho um jogo de nave Para Playstation 1 Parecido muito com Star Fox Mas Gedarius Eu vou mostrar para o Andrei Que nós vamos encerrar o vídeo É... Muito obrigado por terem assistido Foi um rápido gameplay Nós estaremos publicando esse vídeo Na página do nosso site PortaWordGamesBR.blogspot.com E é isso aí pessoal Let's play Fui!